A Resource, posicionada entre as cinco maiores integradoras nacionais de TI do país, prevê crescer 35% somente em 2011. Sobre esse e outros assuntos, conversamos com Gilmar Batistella, presidente da companhia. Como foi 2011 para a empresa? O ano de 2011 foi muito bom para a empresa. Aliás, nos últimos anos, tem sido de uma maneira bem espetacular para a Resource. Nós nos posicionamos realmente como um player importantíssimo no mercado. Estamos crescendo próximo de 35%, entre aquisições e orgânico. E realmente, nesse final de ano agora, os movimentos que nós estamos fazendo para a expansão América Latina e cobertura regional, e até os executivos que nós estamos trazendo aí, o próprio Rogério Oliveira, a gente está bastante otimista aí. E em relação ao faturamento, ele cresceu? Foi positivo? Então, cresceu por volta de 30%. A gente deve faturar 270 milhões. O ano anterior a gente faturou 200, crescimento 70%. No ano anterior a 2010, foi por volta de 30%. E a gente está projetando aí para o futuro, na faixa de uns 30, 35, entre orgânico e inorgânico também. O que fez a empresa crescer significativamente nesses últimos anos? Tem uma lacuna de oportunidades no mercado brasileiro. E uma necessidade de empresas fortes e com portfólio completo de soluções de TI. E a Ressource vem definitivamente ocupar esse espaço. Aliado ao potencial econômico do país nos próximos 3, 4 anos com Copa, tirando de lado a crise econômica, a gente faz um contraponto, porque a Ressource está posicionada para pegar um espaço, uma oportunidade até no momento de crise. Quais são as expectativas da Ressource para o próximo ano? Nós vamos dar cobertura regional no Brasil, ampliando a cobertura, sul, sudeste, norte e nordeste, já com as novas filiais. E a entrada definitiva na América Latina. Esse ano nós abrimos Chile e Argentina, agora no segundo semestre. Tem todo um plano sendo estruturado, porque o nosso cliente é um cliente que ele exige que a gente seja uma empresa grande de escala. Então nós devemos ter bastante oportunidade na América Latina também. Em relação às subsidiárias, por que Chile e Argentina? Nós definimos no início do ano quatro pontos na América Latina. Seria Chile, Argentina, Colômbia e México. Nessa ordem. A maioria dos nossos clientes são globais e são clientes que buscam essa presença. Então, por uma circunstância, alguns dos nossos clientes estão nesses locais e foi a prioridade que a gente pegou. Quais são as expectativas, então, com essas novas subsidiárias? São muito boas, porque a Ressource tem um diferencial. Ela tem competências claras, por exemplo, na área de meios eletrônicos, de cartão. Qualquer país desse que a Ressource se apresentar, com certeza vai ter um mundo de oportunidades na área de cartão, voucher, private label. E é uma competência core da empresa. Ela tem competências em SAP, que é uma das maiores e melhores empresas hoje no mercado, após a aquisição da BBKO. Nós temos aí um plano de inovação. E, por exemplo, se você pegar a parte de mobile, de SAP, a gente já saiu na frente. Aqui no Brasil, nós somos uma empresa que está preparada para isso. E, diante disso, a gente entende que em qualquer ponto desse, nós vamos ter bastantes oportunidades. Diante desse planejamento estratégico, quanto a empresa pretende investir? Nós temos aí, para a expansão, tanto geográfica como para a expansão América Latina, uma previsão de nos próximos dois anos estar investindo por volta de 5 milhões. Esse valor inclui a aquisição de empresas? Não, esse número é só para crescimento de infraestrutura, estabelecimento de mão de obra, treinamento. A parte de aquisição é outro projeto. Mas, então, vocês têm planos de adquirir outras companhias? Perfeito. O que é comum a gente ter hoje no nosso processo normal é estar vendo aí um número de empresas. São empresas de nicho, então, de localidades, ou então, de valor agregado de carteira para expansão. E nós temos aí, na nossa curva, pelo menos uns 10% previsto para fazer a aquisição. E quais são as suas expectativas com esse conselho aí, com essa pessoa que está chegando na empresa? Tá. Então, esse é o ponto, né? Então, a Ressource encontrou no Rogério uma experiência que a gente entende que agrega, assim, exatamente nesse momento onde a empresa vai se posicionar diferente. E a gente entende que governança e conselho tem que estar na linha de frente, porque é isso que o mercado exige, é assim que a gente quer caminhar. E o Rogério, com certeza, traz uma vasta experiência que vai agregar bastante aí para a gente. Ok, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Boa sorte aí. Além de prever crescimento expressivo em 2011, a Ressource também anunciou a chegada de Rogério Oliveira, ex-presidente da IBM do Brasil. Por que você escolheu vir para a Ressource? Quando eu saí da IBM, eu fiquei naquele dilema se eu vou ficar próximo à indústria que eu sempre trabalhei ou ia fazer outros projetos. E como parte do membro da Brascom, sou presidente do conselho da Brascom, eu conheci várias empresas do mercado, nacionais e multinacionais. E depois de tanto tempo na IBM, eu não iria trabalhar em outra multinacional, né? Competidor de jeito nenhum, né? E apareceu essa oportunidade de fazer uma espécie de montar um conselho consultivo. Eu já atuo em alguns outros conselhos de algumas outras empresas. E o caso particular da Ressource foi muito interessante, até pela comunhão de valores que eu tenho com o Gilmar. Eu vi ele atuar há alguns anos dentro da Brascom. a transparência, a ética, etc., a maneira como ele atuava. Então, me pareceu ser uma coisa interessante, né? Eu passar um pouco da experiência e ele entrar em caminhos novos e ajudar ele nesse crescimento, nessa transformação que a Ressource está passando agora. Qual o seu objetivo na companhia? O objetivo, acho que é mudar o modelo de governança deles, né? E criar a partir daí uma experiência também, porque empresas desse tipo ou desse porte, em Haiti ou não em Haiti, às vezes familiares também padecem do mesmo problema. Uma mudança de escala exige uma mudança do modelo de governança e que às vezes é complexa de ser feita. E ali existem várias oportunidades para um crescimento sustentado, entrar em áreas de valor adicionado maior e parcerizar com parceiros de mercado que valem a pena, que é o caso próprio da IBM, que tem todo um portfólio rico de produtos, especialmente na área de software, e que precisa de parceiros com capacitação para levar isso ao mercado. Então, é uma comunhão de interesses que são muito positivos. Quais são as estratégias que você pretende adotar no primeiro momento? As estratégias, elas vêm no segundo momento, acho, um comitê desse. Esse comitê vai se focar muito nas práticas de gestão, ajudar em práticas de gestão. Colocar um modelo mais, digamos, mais moderno e criar uma evolução da governança que tem hoje, de tal maneira que a empresa seja mais eficiente, seja mais eficaz, ganhe mais produtividade, tenha uma postura perante o cliente melhor. E, a partir daí, é uma decisão, é claro, desse comitê, junto com o dono da empresa e os diretores, de começar a traçar, a tratar de uma estratégia de crescimento que já existe, é uma questão de refinar essa estratégia. Ok, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado.